Música Hoje a gente vai falar sobre redes sociais, a importância das redes sociais para o administrador. Na verdade para as organizações. O Marcos trabalha no metrô de São Paulo, ele é gestor de redes sociais no metrô de São Paulo, numa empresa que tem 4 milhões de pessoas que todos os dias usam o nosso serviço. Desses 4 milhões, 90% tem celular e utilizam redes sociais. A gente precisa abrir mais canais de comunicação com eles. E hoje viemos contribuir e compartilhar com os alunos um pouco da nossa experiência em gerenciamento de redes sociais, tanto virtuais como não virtuais. No metrô de São Paulo nós temos muitas pessoas que de fato ficam fora da caixa. No meu caso eu acho que aconteceu um pouco isso. Eu fui, apesar de ter essa formação em administração, acho que eu tive a oportunidade um pouco por afinidade. No metrô existe muito a possibilidade das pessoas exercerem a vocação que de fato existe em cada uma delas. As mídias sociais, como foi dito na palestra, é algo mais recente no mercado de trabalho. Então é um ponto que a gente pode estar explorando ainda. Um administrador de empresa no futuro vai precisar ter como principal foco para uma propaganda, alguma coisa do gênero, a mídia social. As mídias digitais, de uma forma geral, elas já estão presentes lá no nosso cotidiano. Então você viu aqui com dados da nossa palestra que 90% da população já está conectada com a internet. Então as mídias sociais, os próprios dados já podem falar por si só. São de extrema importância para a empresa, para uma divulgação, para uma comunicação propriamente dita, como eu havia dito. A melhor coisa que tem é quando a gente consegue descobrir, dentro de cada um de nós, o seu real talento. Aliando o talento ao conhecimento acadêmico e ao conhecimento profissional, de fato, acho que a gente consegue mudar o mundo pelo menos um pouquinho. O administrador é uma profissão muito versátil. O administrador pode trabalhar em qualquer área de uma organização, seja ela pública ou privada. E o gerenciamento de redes sociais é mais um campo de trabalho para o administrador. Revenção e O O que é a Cinta Revenção e O Conhecimento Revenção e O Conhecimento Revenção e Tati Revenção e O Conhecimento Obrigado.